Muito bem, pessoal! Está começando mais um Salada Mista! Boa tarde pra você que já almoçou, que não almoçou. Fica com a gente aqui, viu? É isso mesmo. E agora a gente vai com a charada da Colônia. Isso mesmo. Vamos lá, qualquer pergunta... Você sabe a resposta, vai dizer pra gente, Rafael. Qual é o tempero mais inteligente de todos? É isso mesmo. E essa hoje, essa semana, eu que vou dar as dicas... No agora de... No a dica agora ou no final do programa? Acho que no final. Vamos segurar, né? Vamos segurar um pouco? Vamos segurar. No final do programa eu dou uma dica aí que vai ser legal. Eu queria agradecer, milhares de pessoas sensibilizaram com a gente a nossa causa aí do emagrecimento. Muitas mensagens, estamos com vocês, estamos juntos. E agora daqui pra frente o foguete não tem erro. Então, a gente fez aquela brincadeira ontem, a gente podia fazer uma disputa mais interessante. O pessoal levou a sério. É. O que que é? Vamos colocar, quem perder mais peso, vai fazer a segunda-feira, vai comer os três pratos. No caso, quem perder... O que que você acha, Bruna? E aposta, é isso? E perder, aposta. Quem emagrecer menos, tem que comer os três pratos. Fechado, estamos dentro. O que que você acha, Bruna? Eu adorei, né? Que filme, eu adorei, eu adorei, eu ganhei. Olha que você adorou, você já saiu, você tá de fora, né? Eu adorei. A paisagem é em maio. É. Temos tempo até lá, hein? Não, tá bom. Tira a pochete, mostra aí, pronto. Mostra a Bruna lá. Vamos colocar a Bruna no rolo também? Não, que Bruna no rolo, eu não tô participando disso. Olha, eles querem perder peso. Vai secar, sim. É, não, tô certo. Não, pela morte de Deus. Tá, seguinte, Míris. Pelo que eu tô sabendo, a Lourdes, ela tá prevendo o futuro aí pro pessoal. Só que eu quero saber de vocês, se vocês acreditam nessa história de prever o futuro ou não acreditam? Acredito. Hoje tem Lourdes, né? Hoje tem, hoje tem. Hoje tem, ela tá... Hoje me aviso pra eu poder... É, tá. Acredito, acredito. Tá devendo ainda pra... É que assim, eu tô perguntando isso, porque eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Tá, você descobre que algo de muito ruim tá pra acontecer no futuro muito próximo. O que que vocês fariam? Vocês sentariam mudar isso ou deixariam acontecer? Mas daí vai acontecer, né? Ué! É tipo aquele filme, é... Como é que é o nome daquele filme lá? O Prevolição. O Efeito Barboleta também. Ah, então, ó, pensa aí que depois, no final do programa, eu volto pra contar essa história pra vocês. Então, tá bom, né? Vamos ver depois. O que é da gente que tá escrito, né, Rafael? É, e falando nisso, vamos com ela, Lourdes! Eu tô devendo ainda um pouquinho pra ela, eu vou lá, semana que vem eu vou pagar. Aí você avisa, ah, a Lourdes não veio hoje. Tá bom, aviso ela. Tá, Lourdes, chega aí! Vamos lá, então, mano, deixa eu ver aqui, ó, o Lourdes como sempre foge da Lourdes, deve estar devendo. Ô, tá louco? Oi! Não é, você tá entrando assim, vai, direita, peça, fala dele, tá direito, faz licença, dona Lourdes. Dona Lourdes! Oi, agora sim, Rafael. Licença! Fica batendo aqui. Não, mas eu só fui batendo na porta. Você sabe que eu posso enfartar com aquela mão dentro, né? Mas tá encostado, eu só empurrei um pouquinho. Eu posso enfartar com aquela mão dentro. Desculpa. Eu vou desmaiar! Não, não desmaiar, não, não desmaiar, não. Desmaiar, assim, você não tá num peso legal assim, tá bom? Você nunca chama de gorda do peito de uma mulher. Eu falei que eu chamo de gorda. Você quis dizer. Não, não quis, não. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? De vocês eu gosto. Rafael, eu tô pegando ramos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sou bonzinho. Vamos lá, o pessoal tá querendo saber das suas previsões, sei lá. O que que é isso? Por que você não faz um quadro aqui do pessoal adivinhar quem é o cantor e se dá 5 mil? Porque eu não tenho esse conto pra dar. Tá bom, vamos lá. A Gabriele perguntando aqui. Lourdes! Eu! Casei e moro com a minha sogra. Casei e agora moro com a minha sogra. Será que esse ano consigo comprar minha casa própria? Ela nasceu no dia 16 do 5 de 1989. Ela casou com o rapaz. Ela casou com o cara. E o rapaz recolheu ela pra casa da mãe. Pra casa da mãe. É, vamos dizer, é o teu filho, qual o nome dele mesmo? É o Edir Cristo. O Edir Cristo, casar e vir morar com a senhora. Pois é. Você tá vendo que ia começar errado. Não, mas, mas, mas ela se dá bem com a sogra. Você acha que eu vou recolher mulher de filho mesmo pra ter de casa? Não, mas, mas... Esse povo não ajuda em casa, Rafael. Quer ver, pergunta, você, como é que é a menina minha, hein? É a Gabriela. Gabriela? Gabriela, isso. Primeiro que eu tenho certeza que você não ajuda a tua sogra na casa. Eu tô do lado da tua sogra. Não, mas, e aí o negócio do coisa, vamos ver se a senhora vai conseguir comprar a casa própria. É a longa dica tua. Ó, você viu que teve um que vazou aqui, ó. É, eu vi, eu vi. Aqui, ó. Eu vi que tem outro que você vazou. Gabriela, pula e fora. Aqui, ó, aqui, ó. A vida diz pra você, pula e fora. Que ficou mais quatro, um, dois, quatro aglomerado aqui. Quer dizer que essa casa da sogra, que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Você, isso vai atrapalhar você na sua vida. Mais pessoas serão agregadas aí e você vai ser só mais um. Vá atrás do teu sonho, mulher. Mas será que esses quatro não é os filhotinhos, filhote, filhinho também, né? Você quer ler aqui, ó, na minha boca? Não, não, não. Eu só tô perguntando. Você quer fazer no meu lugar aqui? Não, não, não. É por isso mesmo que eu tô só perguntando. É, então você dê jeito aqui, porque eu vou lavar tua boca com um bombril. Eu vou lavar tua boca com um bombril. Vamos lá. Ó, o Celestino, o nome é feio. É, só perde pra Lourinho. É, Lourde. Eu. Estou trabalhando... Ah, o Lourinho é feio, né, Lourinho? O Lourinho, o nome é Lourinho? É. E o Celestino, então? Melhor, bem melhor. Lourde, eu estou trabalhando muito, mas meu dinheiro não rende. Como eu faço pra melhorar? Engraçado. Dia 5 do 12 de 1906, aí, 71. 71? 71. Engraçado, o Celestino meu rende que é uma maravilha. E como? Porque eu aprendi pra lidar com o meu dinheiro. Eu aprendi lidar com o meu dinheiro. Ó, pra você ver aqui, ó. Vamos mostrar pra você aqui, ó. O dinheiro, ele tem que ser movido. Ele tem que ser movimentado, né, Rafael? Como que eu lido com o meu dinheiro? Você viu que a minha cesta básica... Eu vi, eu vi, eu vi. ...da Dois Irmãos. Essa aqui é a Master, vende tudo. Arroz, feijão, farinha, você faz bolo, tem chá. Eu vi que até tem produto perecível, né? Você achou que não era da cesta, né? Não, então, é... Você viu no meu carrinho, você achou que... Eu achei que você ia começar vendo... Se eu te contar que tem verdura e legumes, tudo lá no Dois Irmãos. Ah, é? Sim, e entrega grátis, viu? Eu não preciso, sei lá, buscar, eles entregam na tua casa. Ah, então, porque eu falei... Passa o telefone do... Vem aqui, olha aqui a minha prateleira aqui, ó. Olha lá. Não, eu tô... Cheia. Aham. Cheia. Se for pra ser um Dois Irmãos. Se for pra ser um Dois Irmãos. Essa aqui é a Master, é a minha produto de limpeza. Por isso que eu falei que eu ia lavar tua boca com... Tá, bom brilho. Ah, é... É... Qual que é o telefone? Então, passa... 3364-9838. 3364-9838. 41, atende Curitiba e região. Posso ter contado porque eu falei da economia? É. Usar um parcelo. Ah! Duas vezes, faz até na promissória, Rafael, do céu. Nossa! Amém ou não amém? Amém! Então, tá certo, Donor. Então, agora vamos com o Brigando Camete, mas não ceda aí. Se bem que podia aproveitar a embala que chegou. Você vai passar um cafezinho pra nós, né? Vamos tomar um cafezinho, Rafael? Eu vou pegar um café, esse caboclo é maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá. O que te ajuda a reduzir as dores físicas e emocionais? A. Rezar. D. Pensar positivo. C. Dormir. Ou D. Xingar. Resposta D. Xingar. Então tá aí, pessoal. Se você xingar, não é que para a dor, mas dá aquela aliviada, né? Porque às vezes é um estresse, né? Então acaba você soltando. A Lourdes. A Lourdes, por exemplo, é uma mulher... Ai, que não sei o quê, vou me descabelar com essas crianças desgraçadas. Fia do... Fia. Entendeu? Então, se você tá sofrendo emocionalmente, alguém fez alguma coisa que te prejudicou, não tô falando pra você ir lá xingar a pessoa na cara dela. Xinga pras paredes. Mas você pode xingar as paredes, tal, isso aqui, que vai dar um certo alívio. Vamos fazer um programa um dia só em pi? Em pi? Não. Pi, que pariu. Não dá. Uma dica, pessoal de casa, e você que faz xingar também. Às vezes, você correu demais, foi pra aquela caminhada no parque, a panturrilha está doendo. Fala, pai, que merda, essa pô, pipi, panturrilha, né? Dizem que os atletas têm rendimento melhor por causa disso. Pode ver os jogadores de futebol. Pipi, papi, toma, pimi. O editor tá tendo trabalho agora. Vamos agora, Bruna. Ah, então conta que notícia é essa de prever o futuro, né? Você não tá curioso? Adore-me. Tá, seguinte, eu acho que todo mundo já teve um pouquinho de curiosidade pra saber sobre o futuro, né? Mas olha só, presta atenção nessa história. Um homem lá da Rússia ficou curioso pra saber o futuro dele, né, e tal. E aí ele decidiu pedir uma ajudinha pra uma vidente. Até aí, tudo bem. Acontece que ela revelou que ele seria preso num futuro muito próximo. E, pasmem, o homem ficou tão revoltado porque ele tava escutando ali dela que ele tentou mudar o seu destino e partiu pra cima da vidente com a faca. Olha só que loucura. Ah, foi preso? Por sorte, ela saiu ilesa. E já o maluco, ele não fugiu, né, do seu destino e foi sentenciado a cumprir uma pena de 22 anos. Que ironia, né? E, ou seja, esse futuro... É impedido daí pra... Muito, muito próximo. No caso, ela previu que ele ia ser preso também. Acertou. Parabéns pra vidente. Você sabe que eu tenho, eu tenho o docinho, eu sou taurino, né? Taurino e a lua tá em Vênus. Tá. O Mercúrio retrógrado acabou. Então agora a gente... Você sabe que esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Aham. Um time que chegar na final e ele ganhar o jogo é campeão. Tá, mentira. O time que chegar na final e ganhar o jogo vai ser campeão? Ele leva o título. Mentira, não. E o que ficar em segundo é o vice-campeão. Não pode... Não, você tá mentindo. Não, você tá louco. Você acredita nisso, Bruna? Eu ia falar uma coisa. Você acredita nisso? Cara, eu tô pasma que você não viu que eu tô chocada. Ano eleitoral. Se não der segundo turno, o presidente ganhar no primeiro. E se der segundo turno, ele ganha no segundo turno. Quem fizer mais voto? Quem fizer mais porcentagem vai levar a eleição. Nossa. Mas assim, eu não ia falar isso assim, só falar por falar. Nossa, eu tenho até medo dessas previsões, viu? Nossa, isso aí. Ai, do céu. Fica uma coisa aqui? Não, não, não. Dica. Ah, dica, verdade. Dica, dica, dica. Você quer dar dica, rapaz? Ó, esse tempero é muito usado em comidas frias. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Ficamos por aqui? Fazer o quê? Ficamos por aqui. Ah, inclusive, temos uma previsão. O programa vai acabar nesse momento agora. E vem o outro para seguir aí. Tchau, pessoal.